Fala aí nação, beleza? Hoje é quinta-feira, feriado, um dia logo depois do jogo da ilha e a gente tá aqui, são três horas, eu tô indo ser fã pra assistir o jogo de futebol feminino na quarta de final do Campeonato Brasileiro. Estrutura zero, divulgação zero, ia ser no mesmo horário da final do Sub-20, só não foi porque a final do Sub-20 foi mudada pra amanhã, sexta, e assim, tadinha, elas não têm essa divulgação, não tem isso tudo que o Flamengo faz, o que é errado. Mas vira e mexe a gente já veio ver jogo, as meninas também do feminino vão muito ver jogo na Gávea, mas os horários são normalmente cruéis. Vão apoiar aqui um pouquinho e torcer pra já começar bem nesse jogo da quarta de final. Vambora! O jogo já começou, eu tô meio perdida, não tem arquibancada, não tem nada. Última vez foi na casa do Marinheiro, lá tem uma arquibancada melhor pra chegar, mas esse aqui tá sendo um do Cefã. Então assim, a gente vai ver jogo tipo pelada mesmo. Tá vindo mais gente. Vambora apoiar essas meninas. Porque o Flamengo, por mais que tenha time e é junto com a Marinha, ele ainda não valoriza do jeito que deveria valorizar. Até o meio de divulgação mesmo, ele não divulga as meninas, só divulga como elas são campeãs. Assim é mole, né? E, pra deixar claro que muitas delas são Flamengo mesmo. Vários jogos no Maracanã, elas assistem jogo lá com a gente, no meio da arquibancada, perto da bateria. Então assim, por que não dar esse apoio, sabe? Música 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 Vai, 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 vai. Tá de sacanagem. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai pra cima delas, Mengo. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Fim de jogo, 2x2, a gente no primeiro tempo tomou dois gols, só que no segundo tempo a gente começou a gritar, e a gente fez a diferença, juntou as meninas aqui do Feminino da Raça, com as meninas da Nação 12, gritamos a beça, batamos 2x2 na Crescimo, isso que importa, né? Porque jogo de vinda, pelo menos agora lá no segundo jogo, elas vão conseguir, muito mais fácil passar, com certeza. A gente ainda tirou foto com as jogadoras aqui no final, aí tem alguns correndo ainda, mas nossa parte a gente fez, fica o convite, o Flamengo divulga, tem um Twitter oficial, que é Flamengo Marinha, que divulga os jogos das meninas, então é sempre aberto e de graça, então não tem desculpa para não vir, passem a acompanhar, que elas agradecem e dão muito mais valor do que jogador de futebol masculino, que recebe pra caralho pra jogar, tá? Então é isso, saudações rubro-negras, que amanhã tem final de sub-20, vamos lá!